Eita, gente! Tá na Paraíba? Então vai lá! Paraíba masculina, mulher machucinho Paraíba masculina, mulher machucinho Eita, pau-pereira, o forró já animou Eita, Paraíba, mulher machucinho Eita, Paraíba, o negócio é o cincinho Quando eu mando uma pra dupla de pequenina Paraíba masculina, mulher machucinho Paraíba masculina, mulher machucinho Eita, Paraíba, o roçado já... Já flavou Eita, Paraíba, mulher machucinho Eita, Paraíba, quando eu mando uma pra dupla de Paraíba Quando eu mando uma pra dupla de Paraíba Oh, oh, oh Paraíba masculino, mulher machucinho Paraíba masculino, mulher machucinho Valeu, Paraíba, beijão E um alô pra você, Paraíba E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí